Eu adoro campos E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As empregas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Carro dondos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal O rato touché Oh Alexander Vai ser tão maravilhoso Eu sempre sonhei em visitar Paris na França Oh sim, prima Emily Paris tão linda Tão romântica Eu lhe mostrarei todos os lugares Mas antes disso Temos que ajudar um primo gastoso Vamos reler sua carta de novo Queridos Alexander e Emily O senhor Gaston terá algumas respostas para nós quando chegarmos Este parece ser o lugar onde ele disse que nos encontraria Preparar? Atenção Já Minha querida Emily Devo insistir que da próxima vez viajaremos de primeira classe Emily Alexander C'est moi Seu primo Gaston 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 Oh meu Deus Meu cousin Alexander Ei Gaston, cuidado Vai amassar a minha lapela Bem vindos Bem vindos a Paris Meu cousin Alons-y Vamos Mas Gaston Você não vai nos contar o que aconteceu no Louvre? Você verá por si mesmo Emily Se vos põe Ah, que beleza Assim é bem melhor Emily Permita-me abrir a porta Ai, nossa Oh não Espere Vou arrebentar meus sapatos correndo desse jeito Alexander Poxa Isso foi pior que a viagem de balão Pernet Mas por que o Louvre está fechado? Um museu tão popular deve estar aberto ao público Venha ver por você mesma, chéri Alons-y Vamos Alê Opa Alexander Estão chorando É minha amiga, Monique 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 Por favor, não chore Meus primos estão aqui Eles vão nos ajudar Vocês devem ser Emily e Alexander Prazer em conhecê-la Olá Por que você está chorando? Por acaso tem alguma coisa a ver com o bigode da Mona Lisa? Oh, oui Estou preocupada pelo meu pai Ele toma conta dos quadros aqui do museu Mas Receio que ele vá perder o seu emprego Mas por que? Porque não é apenas a Mona Lisa Alguém anda pintando bigodes em todas as obras de arte Oh Mas quem faria uma coisa dessas? Eu não sei Isso está acontecendo há semanas E até agora O meu pai sempre conseguiu limpar todos os bigodes antes do museu abrir Mas agora ele está tão cansado que teve que fechar o museu E amanhã Saberão Que ele será acusado Pegue isso, Monique Limpe suas lágrimas Temos que solucionar esse mistério antes que o museu abra amanhã Então vamos procurar pistas Muito bem, Benjamin Ao trabalho Isso é terrível Olha só todas essas pinturas Arruinadas Vamos ficar de olho em alguma pista Olhem Bian O que aconteceu? Ora É um lírio d'água Mas como um lírio d'água veio parar aqui no museu? Alguém deve tê-lo deixado cair É isso O vilão deve ser um sapo Ou Ou O vilão mora perto de um lago É lá que os lírios d'água crescem Com licença, Monique Será que faria a gentileza de me levantar até a Mona Lisa? Oh, veja que lindo Aquele quadro está intacto Ahá O que foi, Alexandre? Isso parece um pelo E é provavelmente do pincel usado para pintar os bigodes dos quadros É a nossa segunda pista O que você acha disso, Emily? Emily? Realmente são lindos os quadros do Louvre É uma pena que alguém queira arruinar essas maravilhosas obras de arte Olá Alexander, é você? Um rato! Um rato! Um rato! Um rato? Impossível Sou o único roedor que mora no Louvre Mas eu acabei de ver um rato Precisa me deixar entrar Desculpe, monsieur Mas o museu está fechado Está fechado hoje? Oh, Menon Preciso olhar os quadros Preciso da inspiração dos grandes mestres Preciso ver os quadros O homem que atendeu a porta é meu pai Por favor, monsieur Só uma voltinha Desculpe, monsieur Ademar Volte amanhã Preciso me apressar Tem tantos quadros para limpar Ei, esse homem veio visitar o museu todos os dias da semana passada Olhe Ele está usando um lírio d'água Rápido Ele está fugindo Monique, minha querida Terminei de limpar este quadro Pode pendurar para mim? Siga-nos quando puder Ui, papá Perci, Monique Corra aqui Vite Rápido Depressa Não podemos deixá-lo fugir Corra aqui Lá está ele Rápido Espero que consiga encontrá-los Era esta a acomodação de primeira classe que você queria, Alexander? Não, não Obrigada Obrigada Dois Três Um Gaston Emily Alexander Onde vocês estão? E sim Estamos aqui, Monique Souberam alguma coisa sobre ele durante a viagem? Soubemos Hum Ele tem um excelente bom gosto para queijos Vamos Vamos dar uma olhada Oh, se magnifique Oh, que lindo Vejam aquilo Vinhos da água Iguaizinhos àquele que encontramos no museu Pronto Que sorte é minha Uma folha defeituosa Vamos descobrir o que o nosso homem misterioso vai fazer Não, não, não Isso não está certo Preciso tentar de novo E não há muito tempo Mas não pode ser O que não pode ser, Gaston? Essas pinturas Não está reconhecendo o estilo, Monique? O movimento? As pinceladas? Bem Elas me parecem familiar Ele é Claude Monet O famoso pintor Ah, Monet? Posso ajudá-la, mademoiselle? Meu nome é Monique E eu sou filha do zelador do museu do Lufre E eu sou o Claude Monet Em que posso ajudá-la, Monique? Com todo respeito, senhor Não teria pintado bigodes nas obras-primas do Lufre Não é? Pintar bigodes nas obras-primas? Eu? Mas é claro que não Bom, alguém pintou Então Como explicar isto O que encontramos no local do crime? Deve ter caído do meu paletó Na última vez que estive no Lufre Eu estou preparando a minha próxima exposição Venha Eu vou lhe mostrar Viu? Estou preparando trabalhos para apresentar na galeria de Ranriel amanhã Todos os meus quadros estão prontos Exceto o O quadro especial que será a peça central da minha exposição Eu não consigo encontrar o tema certo para pintar E o tempo está correndo Que tal aquele lindo lago e o ponte do seu jardim? Você acha mesmo que daria um bom quadro? Oh, estou certa que daria um quadro maravilhoso No ponto que estou Quero tentar qualquer coisa Você me dá uma mãozinha, Marjorie? É claro, M. Monet Quer dizer que alguém tem pintado bigodes nas pinturas do Lufre? Oui, M. Estou chocado Realmente chocado Acho que nós devemos duvidar que seja ele Não tão rápido, Emily Aposto que se dermos uma olhada no seu estúdio Encontraremos o pincel de onde saiu este pelo Ali Venha, Gaston Me ajude aqui Tenham cuidado Afaste-se, Emily Não queremos que você se machuque Gaston, socorro Gaston, você está bem? Estou grudado Deixa, eu ajudo você Você está bem? Qual o problema, Gaston? Acabei de perder um pelo do bigode nessa pintura Não se preocupe Tem muito mais aí de onde esse saiu Bom, agora que conseguimos descer os pincéis Nossa tarefa ficará muito mais fácil Bem, isso não será necessário, Alexander Esse pelo que achamos não pertence a um pincel Como sabe disso, Emily? Ora, isso não é pelo de pincel de jeito nenhum Isso é um bigode de rato Bom trabalho, Emily Rápido, Monique Temos que voltar ao Louvre Antes que o saqueador do bigode ataque de novo Agora, como vou chamar este quarto? A ponte? O lago? Os lírios d'água? Os lírios d'água sob a ponte? Quem sabe a harmonia verde? Monique Acabei de limpar a última das obras de arte Para que possamos abrir o museu amanhã Oh, isso é maravilhoso, papai Bom, eu vou tomar um banho Para relaxar um pouco Temos que tomar conta dos quadros No caso daquele rato malvado atacar novamente Acha que ele teria a coragem de atacar novamente? Sim, e ele está bem ali Detenham-no Vamos! Por aqui Por aqui Lá está ele Por ali Vamos nos separar Para que lado agora? Vamos! Lá vai a ele Lá vai a ele Que coisa! Onde tem uma ponte quando se precisa de uma? Por favor! Alexander! Monique, pegue aquela vara. Gaston, pegue aquela corda, anda. Mentira, entra aqui! Você já pescou, Monique? Oui, muitas vezes. Bom, pois nós vamos pescar. Só que em vez de tentar pegar peixes, vamos pegar um camundum. Entendo. Está pronta, Emily? Pronta. Aguente firme, Alexander! Eu peguei você, Alexander. Agora, Monique, rápido! Que ruim! Bravo! Muito bem, Monique. Que maravilha! Peguei um esplêndido resfriado. E o rato fugiu também. Bem, vamos olhar lá do outro lado. Talvez ainda possamos encontrá-lo. Ele sumiu mesmo. Aquele rato malvado! Esperem, meus amigos. Acho que encontrei alguma coisa. A brincadeira acabou. E agora você vai para a prisão, Monami? Prisão? Oh, s'il vous plaît. Por favor, não me delate. Não queria fazer mal. Sou apenas um artista que luta. E é muito invejoso também. Mas você tem talento. Oh, merci. Você é muito gentil. Esta é a minha obra-prima. Eu a chamo de Rapaz do Queijo Azul. Isso ainda não justifica o que você fez. Tentando arruinar as obras-primas do Louvre. Óbvio. Desculpe, percebo agora que não deveria ter feito aquilo. Eu simplesmente tinha inveja de todos aqueles pintores famosos do Louvre. Eles ganharam toda aquela fome enquanto eu, Luim Mustache, sou um desconhecido. Bom, por que você não faz sua própria exposição? Já pensei nisso, mas... Onde poderia ser? Quem iria? Bem, nós podemos ajudar. Mas só se você nos ajudar também. Ah, mademoiselle, seria uma honra para mim. Temos que ser rápidos. O museu vai abrir logo. Bem-vindos ao Louvre. Bem-vindos. Vocês todos estão familiarizados com os meus trabalhos anteriores, mas eu gostaria de apresentar minha mais recente obra-prima. Harmonia Verde. Que coisa linda. Vejam como é maravilhoso este quadro. Oh, meus amigos, vocês vieram. Para nos despedir. Como? Já estão indo embora? Ah, Tim. Nós temos que pegar um balão de volta para casa. Au revoir, Miserie. E obrigado pela ajuda. Au revoir, Louis. Boa sorte. Adeus, Gaston. Adeus, Monique. Não se esqueçam de escrever. Obrigada para vocês dois e façam uma boa viagem. adeus, Gaston. Adeus, Monique. Adeus, Monique. Adeus, Monique. Toma, Alexander. Esta sopa vai te esquentar. Bora. Obrigado, Mimi. E aqui está uma coisa para lembrar da nossa viagem. Alguma coisa além do meu resfriado? Isso é muito, muito. Tchum! 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 Música Música